Salve, salve YouTube galera, finalmente chegou a nova temporada do Fortnite, olha o cara aí, olha o cara aí, olha o cara aí, ele chegou, chegou, chegou causando rapaziada. Vamos lá, novo passo de batalha, tudo, tudo que eu consegui mostrar aqui pra vocês eu vou mostrar, tá? Vamos lá, começando do início, primeiro ponto, ponto primordial. Galera, se possível já bota aí o Code Mamute Live, muito obrigado a quem botar, fico muito agradecido, não vou perder tempo, tá? Muito obrigado aí quem usa o Code, tá? Então vamos lá, passo de batalha, literalmente, primeira skin do passe, Gwenpool, a mais hypada aí, pelo menos na live, todo mundo só falava de Gwenpool o tempo inteiro. Gwenpool, primeira skin do passe, tá? Entrou no passe, já tem a Gwenpool, level 1, você recebe ela, tá? Tem com máscara e sem máscara a skin, beleza? Ó, com máscara e daqui a pouco ela vai tirar a máscara, vai ficar sem máscara. Cadê? Vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar, eu tiro da mão aqui pra você ver, ó. Ó, editar estilo, com máscara, sem máscara, com estilo cartoon, é, na verdade é tudo estilo cartoon, tá? Não tem jeito não. Na verdade eu nem vejo... Ah não, aqui ó, tem estilo sem ser cartoonizado, olha aí ó, sem ser estilo cartoonizado, tá vendo? Olha lá. Do jeito que o pessoal gosta, as críticas que fizeram pro Deadpool, consertaram aqui ó, sem o estilo cartoonizado, coisa linda, tá? Então, Gwenpool aí é aparentemente perfeita, não é mesmo? É, tela de carregamento da Gwenpool, as katanas da Gwenpool, ok? Ah, musiquinha, kit de música, passinho da Gwen, tá? Pam, 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 tá? Ah, as katanas, as picaretas nas costas e a pose da Piggy Gwen, tá? O emote da Piggy Gwen, coisa linda, tá? Página 2, temos aí a Gwenpool, tá? Que é um estilo aí alternativo da skin da Gwen. Temos a asa delta lambretinha da Piggy Gwen, o envelopamento jaqueta da Gwen, Rastro, nuvens cômicas, V-Buck Ícone de estandarte da Gwenpool E a tela de carregamento Detalhe para as telas de carregamento desse passe Tá muito bonitas as telas de carregamento, cara A da Gwenpool nem achei tudo isso, tá? Mas vocês vão ver outras telas aí Muito lindas, que nem essa aqui do Máquina de Combate A segunda skin, tá? Cara, olha só essa tela, velho Que coisa linda, não é mesmo? Temos aí o Máquina de Combate, a segunda skin do passe Beleza? Com, com, com A sua mochilinha, acessório para as costas do Máquina de Combate Aza Delta, tá? Que fica aí, combinando com a skin O envelopamento do Máquina Que é animado aqui, com Essas luzes, tá? O Spray Kachau E a picareta, Míssel de Mão, achei bem legal a picareta dele, tá? O Míssel de Mão Outra tela de carregamento do Máquina também Coisa linda, cadê, ó? Vem a recompensa, ó Coisa linda essa tela de carregamento aqui do Máquina, tá? E aí temos o Máquina no seu estilo Patriota de Ferro Bem bonito também, cara Bem bonito, bem bonito O Máquina de Guerra tá bem caprichado E tem ele sem máscara, tá? Olha ele aí, ó Eu acho que esse rosto aí fica mais parecido com um dos quadrinhos Porque eu não reconheço Ele sem máscara assim Até porque eu só vi ele nos cinemas, né? Temos a picareta do Patriota de Ferro O Emote Expressão Explosiva Mochilinha também nesse estilo E Coro de Estandarte Asa Delta, Patriota de Ferro, tá? E a tela de carregamento que eu já falei, tá? Aqui temos a tela do Wolvenana, velho O Wolvenana batendo no Meowst Que o estilo Dente de Sabre O Wolvenana é a terceira skin do passe Provavelmente, já falei várias vezes, né? Que o Wolvenana, pra mim Uma das melhores skins aí desse passe aí Provavelmente o Wolvenana vai bombar, tá? Vai bombar muita gente Quando veio o Banana pela primeira vez O pessoal só usava o Banana E o Wolvenana eu acho que vai conhecer a mesma coisa com ele, tá? Lembrando, né? Detalhe épico, né? Primeira vez, esse aqui Esse passe não é As skins do passe não são mais exclusivas do passe, tá? As skins desse passe podem ser vendidas Futuramente, daqui a um ano e meio Na loja de itens do Fortnite Possivelmente Podem vir a ser vendidas, tá? Não é garantido que vão vender Mas Eles deixaram a possibilidade Falaram abertamente que podem vender Então É o primeiro passe de batalha Que não é mais exclusivo da temporada, tá? Então, tá Temos o Wolvenana Asa Delta do Wolvenana Ok? O envelopamento do Banana Manchum O Emote sem casca Que o Wolvenana vem derrapando aí, ó O ataque do Wolvenana E a tela de carregamento, tá? Também temos o Wolvenana X-Force A tela de carregamento dele E a skin O Wolvenana X-Force Aí, ó O Wolvenana se junta ao Deadpool Não é mesmo? A mochilinha dele Do Dente de Sabre Garras Gatunas E a Emote aí O rastro de fumaça Salada de frutas, tá? Ele também tem As garras Detalhe que as garras São de banana, tá? Se a gente olhar de lado aqui Dá pra ver que elas são Bananas descascadas E não Garras de Adamantion, tá? Rapidamente aqui Sobre a mochila Muita gente Me perguntou sobre a mochila Do Banana Wolverine Pra quem assistiu O evento D23, tá? Vou até pausar Esse review aqui Do passe Pra ver se a minha mochila Chegou E eu acho que ela Não chegou ainda, tá? A mochila do Banana Não chegou ainda Diziam Que a mochila Pra quem assistiu O evento Iria receber a mochila No dia Em setembro, tá? Depois falaram Que ela iria chegar Em algum momento Do dia 16, tá? Pra mim Não chegou ainda Em algum momento Deve pintar aí, tá? Não fique muito nervoso Beleza? Seguindo Próximo esquina do passe Emma Frost Tá? Ele é pata brilhante Diabólica Tá? Tem a dancinha dela A dança infernal Olha que doideira, velho Tá? É... Envelopamento diamante Orgânico A mochila Das cortadoras Cintilantes Que no caso São as picaretas dela Ícone de estandarte E tela de carregamento Da Emma Frost Tá bom? É... Próximo estilo Temos a Emma Frost Diamante orgânico Com as picaretas Cortadoras cintilantes É... O rastro de fumaça Bem bonito Bem bonito O rastro Tá? É... Spray Asa delta Drone da rainha branca E mais uma tela De carregamento Tá bom? É... Capitão Jones Né? Capitão Jones No seu estilo Capitão América Opa, apertei errado aqui Tá? A picareta Escudo e picareta Da justiça Nas costas Né? O gesto Capitão Uniamérica Tá de brincadeira O Capitão Uniamérica Tá? O estandarte E a picareta Tá? De um lado O escudo Do outro lado A picareta A picareta de duas mãos Beleza? Temos o emote Do escudo E a tela de carregamento Do Capitão Jones Tá? 10ª página do passe Temos o Capitão Jones No seu estilo Furtivo Junto com as picaretas É... E o escudo No estilo vermelho e preto Do Mengão Fechou? Também tem a asa delta Do Mengão Aí, ó Coisa linda Saudação do Jones Esqueça tudo As picaretas Vermelho e preta Nas costas E a tela de carregamento Do Jones Furtivo Tá? É... 11ª página Mistério, velho Skin no Mistério E a sua capa Misteriosa Fechou? Além disso Tem rastro de fumaça Do Mistério Spray Emote Truque de mágica Olha aí, ó Parece que ele tá usando Até aquele negócio do... Doutor... Doutor Estranho Que ele usava a gema lá pra... A Pedra do Infinito Verde Pra voltar no tempo Mas eu acho que não Ou será que sim? Não sei Quem manjar Fala aí pra mim É... Mestre das Ilusões Tá? E a tela de carregamento Do Mistério Bem legal, ó Bem legal 12ª página Temos aqui Mistério Sobrenatural Que ele fica no seu estilo Vermelho E as picaretas Do Mistério Que eu achei muito bonita, cara Que picareta bonita, velho Estilosa Tá? Simples, mas estilosa Ícora de estandarte A capa sobrenatural Preta e vermelha Emote Tá? E a tela de carregamento Do Mistério Preto e Vermelho Também Tá? Aqui temos a última esquina do passe Que é a Shuri A irmã do Pantera Negra Tá? Asa Delta da Shuri Emote do Pantera De estimação Wakanda Royale Que é o envelopamento E a tela de carregamento Da Shuri Ok? Na última página Temos a Shuri Com o manto divino Do Pantera Olha aí, ó Coisa linda Não é? Última skin Do level 100 Praticamente Shuri No estilo Pantera Com seu rastro de fumaça Tá? A picareta Lança de Vibranium Spray V-Bucks A capa da Shuri Que vou te falar Às vezes Nem necessário usar a capa Tá? Eu acho que sem capa Fica bom já E a tela de carregamento Da Pantera Shuri Bem bonita Essa capa aqui também Tá? Nas recompensas extras Temos A salva de fogos Que no caso É emote Do Máquina de Guerra É a música Por Latveria Latveria Não sei como é que faz isso aqui Que é A música do Doutor Destino Temos A tela de carregamento Avante E a Rainha Sombria A Emma Frost No seu estilo Preto Tá? Além disso Temos o Ovenana Clássico Né? Outro estilo Pro Banana Wolverine Temos as lâminas Do Mistério No seu estilo verde Tá? Asa Delta Da Shuri Em outro estilo E as memórias Do Ovenana Aquele meme Muito bom Cara Agora que eu me liguei Só que é uma Banana No quadro Muito bom Tá? Terceira página Temos o Mistério No seu estilo Ilusão Tá? O estilo boladão No Mistério Spray Spray Envelopamento Do Capitão E a Capitão E a Capitão E a Capitão E a Capitão No estilo Mais um estilo Mais um estilo Paguen Temos o Ovenana Clássico Beleza? O Spray Oza Delta Da X-Force O Coração Lapidado Da Emma Frost E mais Mais recompensas Extras Sem data Simplesmente Em breve Não dá pra saber E aí vamos pro cara Doutor Destino Doutor Destino Vem como Skin secreta Desse passe Tá? Em 20 dias Até que vem rápido Velho Em 20 dias Doutor Destino Aparece aí Na nossa tela Tá? 20 dias E não tem mais nada Não dá pra ver mais nada dele Detalhe Que esse passe de batalha Vai até o dia 2 De novembro Então teremos uma temporada aí Novembro É mês 11, né? Tamo no 8 9 10 Dois meses Logo no início do outro mês Então teremos uma temporada aí De dois meses E 15 dias Mais ou menos aí Arredondando Uma temporada menor Uma temporada aí de 75 dias Mais ou menos Bem interessante Eu prefiro que a temporada Seja menor mesmo, tá? Bom, vamos lá galera Vou tentar mostrar Tudo que eu puder, tá? Tudo que eu percebi aqui Tudo que eu vou conseguir Beleza? Temos aqui ó Skin grátis Skin grátis Dessa temporada Que é o seguinte ó Skin, mochila, picareta E envelopamento Tá? Pra conseguir essa aqui Basta ganhar XP Jogando Fortnite Jogando Fortnite Em algum aplicativo mobile Tá? Na verdade Aplicativo Fortnite Para Android Ou IOS Tá? Em qualquer lugar do mundo Se bem que no IOS Tá escrito aqui ó IOS na União Europeia Velho Vou ler exatamente isso Ganha XP Ganha XP no aplicativo Fortnite Para Android Em qualquer lugar do mundo Brasil Ou IOS Na União Europeia Eu acho que quem tem iPhone Só jogando pela Europa Tá? Quem tem Android Jogando em qualquer lugar do mundo Terá Essa skin aqui Basta fazer 100 mil pontos de experiência Jogando no Android Olha aí ó Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa grátis aqui Aparentemente Não Legal Vamos para a próxima etapa Vamos para a loja de itens do Fortnite Começando aqui em cima Com o passe do festival Da Karol G Tá? Custa 1.800 V-Bucks Vou comprar esse passe aqui Vou comprar Vou comprar agora Tá? Vamos comprar aí o passe da Karol G É... Rapidamente aqui Vamos bater o olho aqui no passe Tá? Porque hoje o nosso foco Não é Modo festival Mas tudo bem Cadê o Modo festival? Acho que aqui já dá pra ver Passe do festival Vamos lá Passe do festival Comprou o passe Já ganha a skin, né? Que vocês puderam ver Geralmente Quando chega no final Tem outro estilo Só que eu não tô vendo Outro estilo aqui, velho Tô vendo instrumentos Música Emote Constelação, né? Que no caso Também Acho que é emote Ih, rapaz Música Emote Música Emote Microfone Micro Microflor e bichota Ok 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 É, rapaz Esse passe aqui De De Festival Eu não tenho paciência não, velho Vou comprar inteiro Não tenho saco Inclusive Vamos ver se eu vou ganhar Alguma coisa a mais aqui Ou se vai ficar nisso mesmo Se vai ter algum outro estilo Caraca, velho Eu acho que não ganho estilo não, hein Eu acho que é isso aí mesmo, hein Só tem uma Só tem uma skin, velho Vou até clicar nela aqui pra ver, ó Cadê? Carol Carol G Estilo Com óculos ou sem óculos É isso É isso Esse é o passe do festival Da Carol G É Todo respeito aí a Carol G Tá? Mas, assim Pô The Weeknd Que eu fui Lady Gaga Metallica É Até a Billie Billie Elish Que eu não conhecia Mas já tinha ouvido falar Todos eles pra mim É Eu já tinha ouvido falar A Carol G eu nunca tinha ouvido falar, tá? Então Pra mim é meio complicado Sair de um Metallica Ou de um The Weeknd Ou de uma Lady Gaga E pra Carol G, tá? Pra mim é meio broxante Mas É Ela é bem famosa Pelo que eu fui pesquisar aí Então Pra muita gente Deve ser bom, tá? Mas pra mim É Foi meio Eu esperava Talvez Alguém mais Mais Tchan, né? Enfim Vamos lá Pera aí Por que parou de tocar a música aqui? Aí, beleza Tá Vamos seguindo a loja aí, tá? É Clube Fortnite Ok Ainda não tem o que fazer Em relação ao clube Tá? Aqui Temos as skins do X-Men Que já estavam aí, tá? Nada de novo Skins do X-Men Calma aí Skins do X-Men X-Men Detalhe pro meu mouse quebrado aí Que eu não consigo trocar direito Deadpool Wolverine Tá? Ahn Dragon Ball Skins do Dragon Ball Skins do Alien Ok? Ahn Star Wars Tá? E aqui sim Ó Já temos uma novidade BMW 240i Um novo carro Carro da BMW Vou comprar com muita força, velho Inclusive vamos comprar agora Coisa linda, velho Nossa Tem um estilo metálico pra esse carro, velho Oh my god, velho Quero Quero Não Não é melhor do que a nossa Lambo Pica Rosa Mas Vamos dar uns rolezinhos de BMW por aí Só pra ver qual é que é Tá? Inclusive Ouvir o som O som da BMW, né? O som da nossa BMW aí Coisa linda Beleza? Tá Vou até editá-la aqui rapidamente, ó BMW Vou botar a roda da BMW também, ó Cadê? Tá? Deixa eu só ver aqui os estilos Ah, com esse envelopamento eu não vou conseguir ver, né? Não vou conseguir, tá? Só tirando o envelopamento pra poder mexer nas cores da BMW aqui, ó Vou botar uma BMW vermelhona, velho Roxo escuro Várias cores interessantes Dá até pra botar um preto aqui Ahn Tá? Interessante, interessante O branco que eu acho que não fica muito branco dentro do Fortnite, ó Fica um branco meio fraco, tá ligado? Tem umas cores que não ficam muito bem dentro do Fortnite Esse roxo aqui é bonitinho Mas eu vou usar esse envelopamento aí por enquanto Cadê, ó O envelopamento da BMW, achei legal, tá? E as rodas, as rodas Não dá pra editar também Vou usar as rodas clássicas aqui da BMW, tá? Só vou mudar aqui pra um Pra uma cor mais interessante aqui Deixa eu ver Pode ser um rastro branco Vai ficar bonito E vou salvar aqui, ó Como Cadê? Ué, não quer salvar não? Não, vai pra salvar Que eu não lembro Salvar Ah, tá BMW Coisa linda Fechou Vamos voltar lá pra loja, tá? Depois a gente fala mais sobre a BMW Temos mais coisas aqui Rodas e tal Impulsos Enfim Alan Walker Tesla, tá? E aqui temos As skins originais do Fortnite O Sinal Que foi o último skin que veio No passe Caraca, esse aqui é skin antiga, velho Skin da época do Dos invasores aliens, velho Os invasores aliens, beleza Temos aqui Suba no palco, tá? E os pacotões especiais Então, na loja É basicamente isso Destaque aí pra BMW E pra Karol G, tá? Bom, pessoal Chega de falar Vamos entrar no jogo E ver as novidades aqui, tá? É... Vamos rápido aqui Porque se eu for mostrar tudo A gente vai ficar 40 minutos aqui, tá? É... Ali onde tinha a caixa de Pandora Dá pra ver que de longe A caixa de Pandora Tá apagada Só isso Não teve movimentação ali Ela só ficou apagada Tá bom? É... Vamos nos novos pontos aqui, tá? Primeiro ponto aqui Que a gente vai olhar É a balsa Eu tenho muita informação Pra vocês Sobre o que vai vir Tá? Já vou falar sobre isso Primeiro Vamos dar uma olhadinha Aqui dentro do mapa Tá? E se possível Vamos pegar a BMW aqui Só pra ver o barulhinho Porque eu tô curioso Pra ver o barulho da BMW Velho Espero Que seja uma delícia Vou aproveitar Que tem esse carro aqui Vamos dar um rolezinho De BMW E a gente vai conhecer Os novos locais Tá? Olha que cagada Primeiro item que eu acho É a nova metralhadora Da Gwenna Interessante, hein? Mas parece que abre um pouco a mira Olha aí, ó Interessante, hein? A nova metralhadora Tá Olha a BMW aí, cara Olha a BMW Ela é bem silenciosa, cara Bem silenciosa, tá? 240i Confesso Quando você entra Ela faz um barulhinho gostoso Mas o barulhinho do motor Assim não Não é ruim Mas também não é o melhor Tá? Interessante Interessante Depois a gente fala sobre carro, né? O carro é legal Mas é Não é O primordial Tá Vamos lá Primeiro localidade aqui Que a gente vai ver hoje É a balsa Tá? Vamos subir aqui E como a gente pode ver, ó Bem legal, hein? Bem interessante esse local Aqui A gente pode ver que Tem uma aguinha verde aqui Será que dá alminha aqui? Não Não dá alminha Graças a Deus, tá? Deu um duto aqui Pá O pessoal fica camperando Dá pra quebrar isso aqui E Emma Frost, tá? O boss da Emma Frost Está aqui, ó Temos os novos capangas Beleza Ih, ele tá com uma algue, cara Dá a segunda chance Eu posso reviver o capanga? Pera aí Deixa eu ver o que é isso Ah Revivi ele Ele vem me ajudar agora, cara Maneiro Maneiro, tá? Maneiro Isso aqui é uma prisão Rapaziada Com certeza deve ter algum Alguma coisa aí Algum Teaser aí Algum Easter egg aí Em algum lugar Dessa prisão aqui E temos a algue, velho A algue voltou pro jogo, velho A algue voltou pro jogo, mano Eu vou até ficar de olho aqui Cara, vai dar pra botar aprimoramento na Mano Quando o bunker abrir A gente vai passar lá Pra ver se eu consigo alterar Botar mira na algue, mano Se der pra botar mira na algue Vai ser maluquice Temos a nova 12 A espingarda soberana Vou até fazer um teste aqui Uh 135 Arma branca Interessante Interessante Nova 12 Ela parece que espalha bem, hein Ela parece espalhar bem o tiro Mas quando você bota mira Parece que ela dá uma focada legal Tá? Eu não sei onde está a Emma Frost, cara Aqui tem um negócio mais pro canto do mapa aqui Será que ela tá pra cá, velho? Eu não sei onde ela tá, rapaziada Ó Achei o escudo do capetão Do capetão Vamos usar o escudo do capetão E pegar aqui um Chudinho, né Quarto do miausculo Outra coisa interessante pra falar, velho O miausculo O miausculo dentro de sabre Não tá aparecendo, velho Eu acredito que ele seja alguma recompensa extra aí Que vai vir em breve, tá? Vamos usar o escudo do capetão Eu queria saber como é que faz pra correr com o escudo Ah, tá Eu tava muito perto Toma Bom pra matar boys, hein? Esse escudo aqui, cara Ó Nossa, ele espalha, velho Que loucura Bom Meu Deus Não tô acreditando, velho É, galera Agora, se preparem, tá? Dá pra botar a mira na AUG, velho Preparem seus corações Porque vão tomar a rasgada de longe dessa temporada, tá? E temos aqui o primeiro medalhão, tá? O medalhão da Emma Frost Que ocasionamente Ocasionalmente Marca inimigos próximos Eu acho que esse medalhão aqui Vai ser um dos medalhão mais roubadinho, hein? Ó Que dá pra revelar Você pode enxergar os oponentes pela parede Isso aqui Isso aqui é deverasmente OP Tá? Acredito que esse medalhão da Emma Frost aí Vai ser bem OP Ih, aparentemente O trem tá funcionando Pera aí Eu já ia pra outra localidade do mapa Mas eu quero passar no trem primeiro Aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Só pra dar uma olhadinha rápida no trem E o capanguinha que eu salvei Tá me seguindo, velho Incrível, não é? Incrível Será que dá pra salvar um monte de capanga, velho? Fazer seu mini exército de capanguinhas? Cadê esse trem, cara? Ah, o trem ali, cara O trem foi reativado, velho Eu não tinha me ligado no negócio do trem Vou ter que pegar um carro pra chegar no trem Calma aí Olha aí, temos a volta do trem Quando o trem veio pro jogo A primeira vez que o trem veio A gente achou que o trem A temporada era toda focada nesse trem E ele foi uma grande decepção Não tinha... Não vai... Lento Não tinha drop direito No final A gente foi no trem no primeiro dia E depois nunca mais, tá? É... Então eu não vou dar muito crédito Pra esse trem aqui não Mas eu vou dar uma olhadinha Só pra conferir, tá? Se vai continuar a mesma coisa Mesma coisa Um baú que demora pra abrir Tá? Uns baúzinhos grudados na parede Aparentemente tá a mesma coisa, tá? Mais uns baúzinhos grudados aqui Um baúzinho grudado aqui Tá? E acabou o trem É isso, tá? Mas o legal do trem ter voltado Ele tem... Ele tem seu... Ele tem seu charme, tá? Vamos só esperar o baú abrir aí Mas geralmente não compensava não, tá ligado? Perder mó tempão Porque esse baú tem que ficar esperando Esperando o baú abrir por horas aí, né? Vamos ver Vou adiantar alguma coisa O bom que ele tá me levando... É, quer saber? Eu vou abrir o trem aqui E vou entrar em outra partida Porque o castelo do Doutor Destino E o Dunsteadit Dunsteadit E o castelo estão dentro do gás Então... Olha aí Veio uma R Outra alg com mira Meu Deus, velho Meu Deus, rapaziada A alg tá no jogo, mano Eu ainda estou em choque, tá? Tô em choque com a alg, velho Estou em choque Bom, de qualquer forma Só avisar pra vocês que teremos Três medalhões no jogo, tá? O medalhão da Emma Frost Que a gente já viu O medalhão aqui Que eu acredito que seja o Doutor Destino aqui Vamos descobrir, tá? E mais um ali no Dunsteadit Vamos pelo menos passar nos três medalhões, tá? Caraca, bem bonito o castelão do Doutor Destino, hein? Caraca, velho Que vai ter gente campeonando aí dentro, hein? Esqueça tudo, velho Caraca, isso aqui tá parecendo uma montanha Que isso, velho? Só faltou o olho de Sauron ali em cima Tá parecendo a montanha da perdição do Senhor dos Anéis Ah, qual é, velho? O Smeagol tá ali dentro Eu sou o Frodo, velho Incrível, velho É uma montanha de Sauron dos Anéis Cara, olha Beleza, eu sei que não é Mas não me surpreenderia Se aparecesse aí alguma coisa de Sauron dos Anéis aí Por sinal, seria incrível Por favor, Epic Games Sauron dos Anéis aí Skin do Aragorn Skin do Legolas aí Por favor, tá? Nunca te pedi nada Vamos, tá? Skin do Smeagol Caraca, isso é incrível Enfim Temos aí esse local aqui Tá? Vou lá na lava aqui, eu tô mudando? Não Mas pode subir voando, cara Legal isso aqui, hein, cara Legal, legal Gostei Gostei, só não sei o que que é Né? Alguma usina aí do... Doutor Destino Enfim, vamos lá Como é que a gente acha o bicho? O bicho vindo, pai O Doutor Destino Aqui temos um botzão Provavelmente um botzão Igual o que tava lá Na Emma Frost, né? Toma, botzão Vou derrubar ele E vou dar segunda chance Vamos ver se eu consigo juntar Vários de botzão Pra me ajudar Será que eu consigo juntar vários? Ia ser bom, hein? Que daí também já diminui Aquela barulheira, né? Esses locais aqui Geralmente tem um monte de player Um monte de bot tirando O boss Você já vai pegando os bots Pegando eles pra você Talvez te ajude, né? Opa A 12 nova azul Vamos usar ela pra ver Cara, na verdade Vamos com as duas aqui Vamos fazer um testezão O Doutor Destino Tá ali sentado No seu trono, né? Eu vou Só vou dar uma pranchada Nesse bot aqui Fazer um teste, velho Vai cá A 12 azul Com 12 azul Toma 126 145 Deu mais dano na cabeça Interessante Interessante Tá Vamos bater a cura aqui E já vou dar uma fuzelada Aqui na cabeça Do Doutor Destino, velho Vai cá, meu irmão 126 140 Caraca Atira rápido Essa 12, hein? Gente A 12 nova é boa, hein? Troca, acabou o Doutor Destino Nossa Senhora Caiu, caiu rápido, mano Caiu rápido Caiu rápido Que é a nossa 12 E aquilo que eu falei É a realidade, tá? Os botezinhos te ajudam É... Temos a pistola Do Doutor Destino Ow Vamos testar ela Vamos testar ela Calma O medalhão do Doutor Destino E as manoplas, tá? O medalhão do Doutor Destino Ganha em vida O escudo com a eliminação, tá? É o famoso sifão O poder... O poder do Doutor Destino Dá 90 de dano Só que ele tem Um cooldown grande Vamos testar Essa pistola aqui, velho Tô curioso agora Com essa pistola aqui, hein? Parece boa, velho Atira rápido Parece ser interessante, hein? Não sei se ganha da AUG Não tá me parecendo Tem muito caimento, não Parece interessante O poder do Doutor Destino Se segurar o botão direito Ele arremessa O botão esquerdo Ele solta Os negócios menorzinhos Tá? Então é isso, ó O ataque rápido Ele corte Os negócios de longe Tá? E o botão de mirar Ele dá um carregadão E solta o bolotão Tá? Interessantíssimo Interessantíssimo Vambora ali pro pátio Porque o pátio O pátio e o Doomstead Tão no gás já, velho É, tão uma parte deles no gás, né? Então vamos tentar ser rápido aqui Sair voando pra ela ver Caraca, a Scar voltou ali Bom, agora já era Tinha quieto Vamos lá O pátio Agora é a vez do pátio O que será que tem no pátio? O pátio não tem medalhão, tá? Então às vezes é só um local novo mesmo Que tem uma estátua do Dr. Destino ali Esse aqui talvez eu não perca muito tempo aqui não, tá, gente? Vou só dar Ah, cara Era aqui onde tinha os campos de... As quadras de tênis e tal, né? Eu acho que é só um local que foi repaginado aí, tá? Talvez não tenha tanta importância assim Posso estar errado Daqui a alguns dias De descobrir que tem algum NPC incrível aqui dentro Sei lá Mas a princípio Eu acho que é isso Eu vou me acelerar E vou lá pro Doom Stead Que eu quero usar o poder do Dr. Destino No boy de lá Pra ver qual é Beleza A BMW não consegue Não dá Muito difícil Tá Maneiro esse tipo de... De construção, né? Eles mudaram aí o formato das casinhas e tal Acho que ficou bonitinho Deu um charme Deu um charme Ficou legal, cara Visualmente assim tá bonitinho Deu uma mudada boa Ó, tem até uma barricada aqui no meio do caminho Que loucura Bom, chegamos no Doom Stead Tô curioso pra saber quem vai ser o boss aqui É um mistério, cara O mistério tá aqui Tá bem no meio Então vamos testar tudo de novo Que temos aqui, ó Que isso Ficou invisível Aí trolou Mata rápido, hein Mata rápido a pistolinha Vamos dar um porradão aqui Do poder do Dr. Destino Coisa linda É A pistola mataria mais rápido Do que o poder do Dr. Destino Porém, o poder do Dr. Destino Posso usar o ataque em área aqui, né? A pistola matou bem rápido Meu Deus Uma 12 mítica Ah Jesus Vai todo mundo correr atrás dessa 12 aqui Já tô até vendo, velho Meu Deus Tem uma 12 mítica aqui no jogo, rapaziada A 12 mítica do mistério O que que o medalhão dele faz? Ativar a ocultação ou agachar Talvez não funcione no gás Deixa eu sair daqui Esse medalhão aqui É o medalhão que te deixa invisível Tá Novamente Disse isso na live ontem Antes de trocar a temporada Já houve outros itens Que deixavam invisível no Fortnite E eles nunca foram muito bons Tá O invisível no Fortnite Antes não deixava completamente invisível Vamos ver Aí, ó É exatamente o que eu falei Ó Com o medalhão do mistério Você fica invisível Na teoria Só que na verdade Fica aí com esse contorno Né Tem esse leve contorno aí Tá Talvez, por exemplo Se o cara estiver ali, assim Invisível E você passar muito rápido, assim Você não vê Mas se você tiver um pouquinho de capricho Prestar um pouquinho de atenção Você consegue ver o contorno Né Fica tipo um personagem fantasmagólico Que nem tá aqui andando Tá É possível enxergar O cara invisível Não se engane, tá Não acha que tu vai pegar isso daqui E vai ficar andando tranquilamente Os caras vão te ver, tá Inclusive Aparece que tem a duração, ó Depois de um tempo desativa Aí você tem que ficar invisível de novo Tá O do mistério Eu diria que Talvez Por ser a doze O pessoal vai lá Atrás da doze Mas o medalhão em si Não vai ter grande valor, tá Doutor Destino Achei interessante Bem interessante A pistola dele Sem falar que o medalhão Quando você eliminar o oponente Você vai se curar E a da Emma Frost Eu achei muito interessante Pelo fato de ter a Aug Que é incrível E tem também O medalhão dela Que revela o oponente Eu acho que Vai ficar entre a pistola Do doutor destino E a Aug Da Emma Frost Com certeza O medalhão da Emma Junto com o medalhão Do doutor destino Seria um meta Talvez Com a Doze do mistério Também Que deve ser meta Então Bem ou mal Você ainda vai Ter que pegar coisa Dos três Para fazer o super combo Mas Não sei Vamos ter que descobrir Conforme os dias Foram passando Enfim Não dá para olhar Tudo que tem no mapa O mapa tem muita coisa E eu acho interessante A gente descobrir Junto também Mostrei os principais pontos E agora vou mostrar Coisas que eu separei Aqui para vocês Que eu achei bem interessante Primeiro Em algum momento Teremos Poderemos escolher Entre o time Dos heróis E os times Dos vilões Nessa temporada Em algum momento Teremos alguma coisa Alguma guerra Entre o bem E o mal E você vai poder escolher O seu time Muito herói de um lado Muito vilão do outro Bem interessante Outra coisa Que eu achei interessante Aqui Que temos as infos vazadas Que realmente Teremos A temporada Raiz Do capítulo 2 Muito provavelmente Lá No dia 3 De novembro Nessa temporada Vai ter o dia 2 Provavelmente no dia 3 Teremos aí O Fortnite OG2 Incrível Graças a Deus Muito obrigado Senhor Tá Que mais temos aqui De interessante Cabeça de nós todos Ah sim Aparentemente Tem a cabeça do Galactus Boiando no mapa Do Fortnite No oceano Eu esqueci de procurar Essa cabeça aqui Eu vou dar uma olhada antes Ah Tá aqui ó Mó cabeçudão Velho Ó lá Cabeça do Galactus Tá aqui cara Tá aqui ó Você pega o mundo inferior Entre o mundo inferior E o albergue rebelde ó Olha naquela direção ali ó A cabeça do Galactus aí Caraca Eu não tinha reparado É enorme velho Pegando fogo Cabeça do Galactus Tá aí no mapa velho Loucura hein Aí tá Vamos lá Item mítico É Dispositivo de manobra 3D E lança trovão De Attack on Titan Foram adicionados No capítulo 4 Novamente No Perdão Na temporada 4 Capítulo 5 Então é possível Que tenhamos a volta aí Dos itens de Attack on Titan Eu gostava bastante Desse item aqui Eu não acho ele tão apelão Quanto a Quanto a luva Que a gente tinha nessa temporada Tá O dispositivo de manobra Era bem legal É Também Modificaram Todos os poderes Antigos da Marvel Tá Incluindo aí A mochila jato Do Tony Stark O Raio O Mio Jonir A A prancha do surfista O escudo do Groot Eu acho que esse aqui Era do Doutor Destino Antigo Esse daqui acho que era do Venom Do Venom era forte pra cacete Esse aqui era do Hulk Pantera Cara Eu acho que esse aqui Era do Iron Man também Hulk também Não tenho certeza Tá Doutor Destino Iron Man Iron Man Tempestade Muita coisa aqui Eu já não lembro mais Tá Mas Com certeza No trailer já apareceu também As armas das indústrias Stark Tá Então teremos muito mais coisa aí Da Marvel E dos outros heróis Chegando Em breve Heróis e vilões Né O que mais temos aqui De interessante O pacote inicial Que vai ser um largatão Bem legal Tá O pacote inicial Sempre vale a pena Que vem com V-Bucks Temos Ah Novo traje do Homem-Aranha Velho O Homem-Aranha de ferro Tá Teremos um Homem-Aranha Com certeza Vem pra loja Pra vender bastante Tá Teremos aí Um novo traje Do Homem-Aranha Tá Bem legal aí Esse aqui Também valia A pena mostrar Isso aqui Eu já mostrei A gente viu Dentro do jogo As armas Já vimos o escudo Vimos a luva Do Doutor Destino Vimos a Algdemma Frost Vimos a Doze do Mistério Vimos a pistola Que tá lá No Doutor Destino Esse aqui Eu não achei Os itens Do Máquina De Combate Não achei Se alguém souber Onde tá Os itens Do Máquina De Combate Me fala Porque esses aqui Eu tinha interesse Em testar Tá A arma Da Gwenpool A gente achou Já As batalhadoras Duplas E aqui Temos as novas Skins Da FNCS Também O traje Kuno E o traje Renzo Da FNCS Então rapaziada Por hoje É isso Se vocês puderem Deixar um like Comentar E se inscrever No canal Eu agradeço Muito Também Se você lembrar Por favor Use o meu código Esse vídeo Deu bastante trabalho De fazer A gente ficou acordado Aqui Estou terminando De gravar Esse vídeo São sete e pouca Da manhã A gente tá acordado Desde De quatro e meia Cinco da manhã Esperando a temporada Então Agora Eu vou terminar De digitar esse vídeo Vou publicar pra vocês E vou Com certeza Dar uma dormidinha Valeu Galera Muito obrigado Pelo apoio E não se esqueça Hoje Sexta-feira Nove horas da noite Tamo ao vivo Tanto no YouTube Quanto na Twitch Vem pra live E tamo junto Moleque É nóis que voa Bruxão E eu fui Valeu